Olá, a Microsoft começou a testar um novo método de personalização para o Windows 11, que é o Aeroglass. Para quem é mais velho, ele vai lembrar que o Aeroglass era usado lá no Windows 7, que é como a gente deixa a tela transparente, tipo a barra de tarefas transparente, os menus transparentes, as janelas transparentes, como se fosse um efeito de vidro. E ela vai começar a testar isso, alguns devs já estão testando isso, e provavelmente ela vai chegar para você aí no update de São Vale 2, que vai chegar em junho ou julho. Então, se você ficou curioso e você quer dar uma olhadinha nele, vem aqui comigo que eu vou mostrar isso para você logo depois da vinheta. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. Meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveita e se inscreva aqui no Sérgio Tech. E se você puder também dar um like no vídeo, eu vou ficar muitíssimo feliz com a sua ajuda. Já é inscrito aqui no canal e você quer de alguma forma nos ajudar mais ainda? Torne-se membro aqui do Sérgio Tech, que eu vou fazer questão de colocar o seu nome. E a sua foto como uma forma de agradecimento aqui na tela, vai mostrar para todo mundo o carinho e a força gigante que vocês mesmos estão dando aqui para o canal. Beleza, galera? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o Aeroglass. Tem gente que não gosta. Tem gente que tem vídeo e fala, eu não preciso dessa porcaria. Mas tem gente que é um pouco mais... que gosta de deixar o sistema um pouco mais enfeitado, como posso dizer. Que gosta bastante desse recurso. Então eu estou bem entusiasmado para que esse recurso chegue logo no Windows 11. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu estou aqui no site que é do Windows Latest, que é mais fácil para pegar informações. Aqui, nós temos aqui uma foto. Essa versão que eles estão usando aqui é uma versão que eles estavam usando lá em 2021, para vocês terem ideia. que a gente consegue perceber. Inclusive, eu fiz um vídeo, se não me engano, mostrando essa mesma foto aqui no ano passado, inclusive. que já dá para a gente perceber algumas coisinhas aqui no fundo, está vendo? Que ele ficou lá transparente, coisa assim. Se vocês olharem o menu iniciar de hoje, eu vou, no caso, abrir o meu menu iniciar aqui, está vendo? Ele não tem nada lá de transparência. Ele tem um pouquinho de efeito translúcido, mas é bem pouquinho. Você não percebe, tá? Eu percebo aqui na minha tela. Provavelmente aí no YouTube, vocês não estão conseguindo ver essa parte aí na tela. Então, é uma coisa que eu acho que é bem legal. Eles prometeram também que ela vai ter uma barrinha que você vai poder mover. E você vai regular o nível de transparência disso, assim como tinha no Windows 7. Então, é um recurso que eu estou bem, como posso dizer, eu estou bem afoito para poder usar logo no meu sistema. Eu acho que o Windows 11 vai ficar muito bonito com esse recurso. Ele vai ficar totalmente na diferente. Imagina só você ter a barra aqui lá transparente, mostrando, por exemplo, a imagem de fundo da área de trabalho, né? Que é do papel de parede. Vai ficar muito legal. E como ele é translúcido, dependendo da cor do papel de parede, a sua barra de tarefas, ela vai ter um tom lá degradê. Ela vai ficar bem mais bonita, vai ficar bem legal com o seu computador. Eles têm algumas informações, né? Que eles ainda conseguiram lá pegar aqui. Aqui vai ter algumas configurações que a gente vai poder fazer aqui no sistema operacional para a gente poder usá-la, né? E eles vão deixar a gente escolher que tema que a gente quer usar, ó. Se é o modo acrílico, que é esse modo que a gente tem hoje, o modo mica e o modo tabed. Que eu nem sei o que significa esse modo tabed aqui, né? Que ele muda, tá vendo? O modo acrílico, que é esse que vai ser o novo modo, o novo modo, como se diz, aero, né? A gente percebe que no fundo, ó, dá pra gente ver o fundo, a gente percebe a transparência lá demais. Tá vendo que a gente tá conseguindo enxergar? Deixa eu botar isso aqui maior pra vocês verem melhor. Pra vocês verem bem grande. Porque eu tento pôr ele tá cheio e ele fica meio ruim. Aqui, ó. Então dá pra gente ver bem o fundo, né? Dá pra gente ver que tem uma transparência. Como se fosse um vidro que tá na frente, né? E no modo mica, que é esse que a gente tem hoje, ele pega mais ou menos as cores que tem e dá tipo um tom no degradê no fundo. Mas ele não mostra o que tá atrás. Ele dá um tom degradê. Eu não sei por que que eles optaram por essa opção. Sinceramente, eu não sei qual que é a razão que eles tiveram pra optar por esse recurso. Por que que já não deixou ele já pra gente poder usar agora? Mas provavelmente deve ser alguma coisa com driver de vídeo, alguma coisa com performance. Porque, querendo ou não, essa parte de transparência de tela pesa um pouquinho mais pra placa de vídeo, né? Não é que as placas que os computadores hoje em dia, pô... A gente usava isso em computadores meia boca lá em, sei lá, 2005, 2006 a gente usava isso. Agora não é possível que os computadores de hoje não tenham capacidade pra isso, né? Eles fazem isso com os dois pés nas costas e escrevendo receita de bolo com as duas mãos que sobraram. Então dá pra fazer isso. É uma coisa que vai ser possível ter hoje em dia, né? É... Então, eles ainda não colocaram por alguma outra... Por alguma outra configuração, alguma coisa que eles estão mexendo. Mas provavelmente isso vai chegar pra gente com mais certeza, pra ter um pouco mais de certeza de quando que isso vai chegar... Provavelmente no update Sun Valley 2, que vai ser o update que vai chegar em junho ou julho. O nome técnico dele, que vocês vão ver muita gente falando, quando você for lá no seu update, você vê lá, né? Ali escrito ali, novo update. É o 22H2, que é isso que você vai achar lá. Vai ser esse update que você vai encontrar pra você baixar lá no seu sistema operacional. É... Ele vai provavelmente chegar pra todo mundo no máximo em agosto. É o que eu tô esperando mais ou menos. Eu espero, né? Porque a Microsoft, geralmente, ela dá uma data, mas ela acaba até lançando antes. Aí lá o Windows 11, por exemplo, tava marcado pro dia... Se não me engano, era dia 25, né? 25? 25 de outubro, 28, alguma coisa assim. E ela lançou no... Não, era no dia 5 de outubro, né? E ela lançou no dia 4, por exemplo. No dia 4 já tinha um monte de gente que tava baixando. Inclusive, eu era uma dessas pessoas. Então, quem sabe, eles não lançam isso mais cedo pra gente. Mas é um recurso que acho que muitos de vocês vão gostar. E que vai dar aquela cara tão diferentona que tá precisando. Ele foi com o tempo morrendo, se você prestar atenção. A gente tinha ele bem forte lá no Windows 7. Quando saiu o 8, ele já ficou um pouquinho menos... Eles baixaram um pouco a intensidade da transparência dele. No 10, ainda tem um pouco de transparência. Dá pra você ver ainda bem um pouco o fundo da tela, né? A sua parte parede. E no 11, eles cortaram totalmente. Eles adicionaram esse recurso Mika. Que eles chamam Mika, que é esse arredondadinho, esse bonitinho. Mas a transparência dele aqui é bom? Mataram. Quem sabe devolvam. Porque quando a gente olha lá na parte lá no fórum, que é da Microsoft. Uma coisa que muita gente tá pedindo. Inclusive, eu sou uma delas. É que devolvam esse recurso pra gente. Então, quem sabe, até o próximo pendente a gente não tenha o modo acrylic. Que na verdade seria o modo aero, né? Aeroglass. Devolvido pra gente. Que é uma coisa que ela nunca deveria nem tê-la removido. Deixa pra pessoa escolher se ela quer usar ou não. Simplesmente isso. Assim como era lá no Windows 7. Beleza, galera? Então, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se você for novo aqui no canal, aproveita e se inscreva aqui no Sérgio Tech. Dá essa força aqui pra gente. Também, se você puder dar o like no vídeo, eu vou ficar muito feliz com a sua ajuda. Pois o seu like mostra pro YouTube que você gostou do vídeo. E ele indica o vídeo pra outras pessoas assistirem. E se você já é inscrito aqui no canal, você de alguma maneira quer nos ajudar mais ainda. Então, esse mesmo aqui do Sérgio Tech. Eu vou fazer a questão de colocar o seu nome e a sua foto que ela tá junto com esse monte de gente bonita aqui. Pra mostrar pra todo mundo o carinho e a força que vocês estão dando aqui pro canal. Beleza, galera? Um abração pra todos vocês. Tem vídeo novo aqui no canal quase todos os dias às 11 horas da manhã. Então, eu espero do fundo do coração vermos aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui amanhã. Beleza, galera? Um abração pra todos vocês. Espero que vocês fiquem bem. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.